Porque é óbvio que a partir do momento que adentramos a reencarnação, nos esquecemos dos propósitos que aqui nos trouxeram. Porque arrebatados por essa sociedade iludida, nós esquecemos até que somos espíritos imortais. Quanto mais lembrar que somos instrumentos de Jesus. Quando nós dizemos, por que isso está acontecendo na terra Senhor? Há tantos espíritas na terra e ele diz, é por isso mesmo. Porque quando desencarnei no Golgotha disse, pai perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E se Cristo estivesse hoje aqui e partisse, sabe o que ele diria? Pai, perdoai-os. Eles sabem, mas não fazem. Então, nós... Nós estamos sendo convidados a sermos instrumentos de Jesus. Óbvio, óbvio, que ainda estamos tomados pelos valores da terra. Ainda não encontramos o ponto de equilíbrio entre aquilo que precisamos da terra e aquilo que usufruímos ou elaboramos na terra para as gerações futuras. Nós estamos aqui, num fim de semana em que ocorreu uma grande tragédia. E não foi em outro estado, senão aqui, onde nós fomos convocados para ajudar muito mais do que imaginamos. Com água, sim, tudo o que pudermos. Porque é tão triste ter sede, tão triste ter sede de Jesus. A tragédia está apenas anunciando quanta sede de Jesus a humanidade tem. A tragédia está apenas anunciando quanta sede de Jesus a humanidade tem.